Olá pessoal, realizaremos um tríduo em preparação à festa de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Padroeira. Na quarta-feira, dia 9, teremos celebração na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Na quinta-feira, dia 10, segundo dia do tríduo, a missa solene será aqui mesmo na igreja. E na sexta-feira, dia 11, teremos missa aqui também. Os três dias, no mesmo horário, às 19h30. E no dia 12, dia da festa, teremos duas missas solenes, às 10h da manhã, no Colégio Teófilo Resende. E às 19h, aqui na igreja. Esperamos vocês! Manu, é com você agora! Isso aí, Padre Rogério! Tamo junto! Em comemoração ao mês das crianças, o Senhor vai ter novas companhias aqui no painel de LED. Em janeiro, o Padre Rogério vai fazer uma viagem para Natal, capital do Rio Grande do Norte. E você pode ir também. Ficou interessado? Saiba mais no informativo. Na terça-feira, dia 8 de outubro, teremos missa de encerramento da Semana em Defesa da Vida, às 19h30, aqui na igreja. Convidamos vocês e toda a diocese para esta celebração solene que marca o Dia do Nascituro. Sua participação será sinal do seu compromisso em defesa da vida. Falando em bebês, a obra social está com inscrições abertas para o curso de gestantes. Você, mamãe, pode participar e receber informações importantes sobre gestação, o parto e os cuidados com o recém-nascido. Muito legal, né? Nossa comunidade promove no próximo mês o encontro de casais da Paróquia Espírito Santo. As inscrições já estão abertas. Procure informações na secretaria ou no informativo impresso e garanta o quanto antes a sua vaga. No próximo final de semana, dias 12 e 13 de outubro, os discentinos percorrerão as ruas do Jardim Satélite para arrecadar alimentos na campanha do Quilo. Seja solidário! Desejo que a sua semana seja recheada das bênçãos de Deus e quero dar uma dica para que você viva melhor esses dias. abrace mais, capriche no abraço, abraço cura, pai, filho e Espírito Santo. Dá um abraço, Manu! E aí E aí E aí